OI, 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 OI Jardim, meu filho, o que aconteceu? Acabei de levar essa multa, caí de um sinal vermelho. Além do que? Um motoboy acabou de destruir o espelhinho do meu carro. E tem esse maldito macaco! Que macaco? Esse macaco! Tira do isso, tá tudo bem? Claro que não! Olha pra minha cara! Olha pra essa música de tensão! Tem alguma coisa muito estranha aqui? Envolve você, Max! Eu não posso estar falando disso, porque eu sempre danço fã com macaco. Mas Max, não é isso, não é disso que eu tô falando! Tem alguma coisa me incomodando, alguma coisa me apertando aqui dentro! Ah! Olha só! A minha cueca! É um número menor! Jorginho, para com isso! Me dá um abraço! Por que você fez isso? Você é um péssimo pai! O Playcenter fechou e você nunca me levou! Mas, Jorginho, você era pequeno! Você só despichou com 17 anos! Não é verdade! Você podia ter me levado no escorregador! Jorginho! 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 Oi, gente! Vocês aceitam café? Não! O chazinho, então? Tá muito quente! Uma limonada bem gelada? Eu vou querer uma limonada! Mas tem que ser bem gelada! Com açúcar adoçante? Açúcar! Vou pegar! E você? Isso não vai ficar assim! Eu não vou cair nesse teu joguinho! A tua máscara vai cair! Acho que ele tá falando da sua máscara!